E aí, galera? Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como desconectar a sua conta do Instagram de outro celular remotamente, tá? Então, sem você precisar ter acesso àquele celular ou àquele computador. Então, a gente vai entrar no Instagram e você vai entrar no seu perfil, tá? Depois que você entrar aqui no perfil, você clica nos três risquinhos na lateral e vai escolher a primeira opção que é a central de contas. Aí, você vai cair aqui na central de contas e você vai escolher essa opção aqui, que é login com contas. Aí, ele vai mostrar as contas que estão vinculadas. Como eu quero deslogar a minha conta, essa conta aqui do Instagram, eu vou clicar em cima dela. E vai ter aqui em azul, veja onde você fez login. Ok, agora ele vai listar aqui todos os logins que ainda estão ativos, né? Então, você vai escolher o dispositivo que você quer deslogar, por exemplo, esse iPhone aqui, ó. Quero deslogar ele, eu vou selecionar e vai clicar lá embaixo em sair, tá? Ok, sair. E é assim que você sai remotamente de um dispositivo específico. Se você quiser sair de todos, é só marcar todos e clicar lá embaixo em sair, tá? Então, é muito simples, galera. Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!